Seu cão é muito mais do que um simples animal de estimação. Ele é parte da sua família. E sendo assim, é natural querer garantir que ele viva uma vida feliz e saudável. No entanto, assim como nós, os cães também podem experimentar momentos de estresse. E identificar as fontes desse estresse é crucial para garantir o bem-estar do seu companheiro de quatro patas. Neste vídeo, exploraremos as 10 coisas que podem causar estresse em seu cachorro e ofereceremos dicas sobre como você pode ajudá-lo a viver uma vida mais tranquila e equilibrada. Os cachorros podem ficar estressados por várias razões, como Solidão Ficar sozinho por longos períodos pode causar estresse em cães, Especialmente se não tiverem estímulos Ruídos altos Barulhos altos, como fogos de artifício ou trovões, podem assustar e estressar seu cachorro Mudanças na rotina Mudanças abruptas na rotina diária, como horários irregulares de alimentação ou passeios, podem ser estressantes Visitas ao veterinário Muitos cães ficam ansiosos durante as visitas ao veterinário, devido ao ambiente e procedimentos desconhecidos Treinamento excessivamente punitivo Métodos de treinamento rigorosos e punitivos podem causar estresse e ansiedade em cães Conflitos com outros animais Brigas ou tensões com outros animais de estimação podem ser estressantes Ambiente desconhecido Mudar para um novo ambiente ou casa pode ser estressante para seu cachorro Doenças ou dor O desconforto causado por doenças ou dor física pode resultar em estresse Falta de exercício Cães precisam de exercícios regulares para liberar energia e reduzir o estresse Falta de socialização A falta de oportunidades para interagir com outros cães e pessoas pode causar ansiedade É importante observar seu cachorro e entender o que o estressa para tomar medidas para minimizar essas situações e proporcionar um ambiente feliz e saudável para ele É fundamental lembrar que os cães confiam em nós para garantir que suas vidas sejam preenchidas com amor, cuidado e conforto Identificar e mitigar as fontes de estresse é um passo importante para proporcionar uma vida feliz ao seu cachorro Lembre-se de que cada cão é único e o que pode estressar um pode não afetar o outro da mesma forma Portanto, a observação atenta e a resposta às necessidades individuais do seu cão são essenciais Oferecer um ambiente previsível, socialização adequada, exercício regular e atenção amorosa são algumas das maneiras pelas quais você pode ajudar a reduzir o estresse do seu amigo peludo Além disso, consultar um veterinário ou um treinador de cães qualificado pode ser benéfico se você suspeitar que seu cão está lidando com estresse crônico Lembre-se de que um cachorro feliz e tranquilo é um companheiro leal e amoroso, pronto para compartilhar momentos inesquecíveis ao seu lado Ao compreender e abordar as fontes de estresse, você está investindo no bem-estar e na qualidade de vida do seu cão Fortalecendo ainda mais o vínculo especial entre vocês dois Bom, inscreva-se no canal Bula Pet, se não for inscrito Dê uma curtida no vídeo que ajuda muito o canal E compartilhe com quem vai gostar e que possui animal de estimação ou que pretende adotar um Vamos ampliar essa corrente de amor, cuidados e bem-estar dos nossos bichinhos de estimação Que é o objetivo desse canal Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo